Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão percebendo que cada vez mais o canal vem trazendo análises, né? Análises de treinador, análises de jogador, análises de jogo. Então a gente vai tentar se aprofundar no assunto futebol. Esperem cada vez mais análises aprofundadas, falar sobre o jogo dentro das quatro linhas. E um nome que surgiu hoje de maneira muito polêmica, de maneira muito explosiva, foi de Fernandinho. Fernandinho deixa claro que não vai continuar sua trajetória no Manchester City. Já são nove anos, doze títulos, pode alcançar quinze títulos. Fernandinho, que mesmo não sendo titular, é um dos principais líderes da equipe. Quando entra em campo, recebe a abraçadeira de capitão dos seus companheiros. Então é um cara muito respeitado, um cara que fez parte do processo de crescimento do Manchester City. Chegou quando o time ainda não era toda essa potência. Foi se desenvolvendo junto com a equipe inglesa e pode estar voltando ao Brasil. Quer dizer, muito provável que esteja voltando ao Brasil. E muito provável que esteja voltando ao Clube Atlético Paranaense. A gente vai falar desse jogador na atual temporada. O Fernandinho ainda ajuda como o Fernandinho se encaixa no time do Atlético. Antes disso, vou pedir pra você deixar like. Vou pedir pra você se inscrever no canal. Vou pedir pra você virar membro, que ajuda também. E comentar aqui sua lembrança com o Fernandinho. Um jogo específico que você lembre que o Fernandinho jogou muita bola. Um jogo específico que você lembre que o Fernandinho desequilibrou. E se você queria ou não queria o Fernandinho, enfim, comentário relacionado ao Fernandinho. Agradecer a KTO. A gente tem aqui o nosso código, três pontos, que te dá 20% de bônus no primeiro depósito. Na Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná. Atendendo todo o Paraná. Sabe? Tó de loja nova, tá bonita demais. E lá na Água Verde fica uma academia muito legal, que é a United Gym. Uma academia que busca criar uma comunidade em relação às lutas, em relação à musculação. Onde você não é apenas mais um cara querendo crescer músculos. Querendo crescer pessoalmente também. Mas vamos falar do Fernandinho, cara? E assim, o Brasil vem recebendo muitos jogadores dessa geração de 2014. Desse time ali que acabou jogando a Copa no Brasil. Alguns jogadores jogaram a Copa de 2018 também, como foi o caso de Fernandinho. E vários desses jogadores dão uma resposta muito boa. Jogadores que fizeram parte desse processo. O Felipe Luiz é um cara que dá uma resposta muito boa no Flamengo. Já ganhou tudo no Flamengo. O Huck é um grande protagonista no Atlético Mineiro. Você tem o William no Corinthians. Você tem o Paulinho no Corinthians. Você tem o Renato Augusto no Corinthians. E assim, são todos jogadores que dão uma resposta muito boa. Talvez o que tenha dado uma resposta menor até agora tenha sido o Paulinho. porque chegou a menos tempo. O Fernandinho é um cara que, se pegar todos esses jogadores, eu acho que ele atuou num nível maior. Ele atuou num nível maior que o Huck. Sabe? O Manchester City é maior que o Zenit. O Manchester City é maior do que o Porto. O Manchester City é maior que o futebol chinês. O Fernandinho foi mais relevante pro Manchester City do que o Felipe Luiz pro Atlético de Madrid. Sabe? Se a gente for pensar nos jogadores do Corinthians, talvez o William tenha vivido um destaque maior, assim, em algum momento, mas não conseguiu ter constância. A gente fala do melhor brasileiro da história da Premier League. Isso não é uma pessoa que fala, não. Isso é basicamente unanimidade. Pela liderança, pelos títulos, pelo protagonismo, pela importância. O Fernandinho é um cara muito forte, fora de campo. É um verdadeiro líder. É um cara que ensina. É um cara que Pepe Guardiola, o maior treinador da história, queria como um dos remanescentes ali pra sua comissão técnica o quanto confia no Fernandinho. Jogador inteligente. Vários e vários jogadores mais experientes não tiveram vida longa com o Pepe. O Fernandinho consegue ter vida longa com o Pepe. Ao ponto do Pepe lamentar essa provável e possível saída do Fernandinho. Sabe? Então a gente tá falando de um cara que bate recordes. A gente tá falando de um cara muito campeão. Pode chegar a 15 títulos vestindo a camisa do Manchester City. A gente fala de um líder dentro e fora de campo, de uma referência técnica. E agora a gente vai entender um pouquinho. O atual Fernandinho ainda é um Fernandinho que ajuda? O atual Fernandinho ainda eleva o nível do Atlético? A minha resposta vocês vão saber agora. Mas acho que é um pouquinho óbvia, sabe? Agora a gente vai botar alguns prints da temporada do Fernandinho, como a gente foi fazendo. Prints e depois a gente vai desmembrar dentro do campeão tático do Atlético. Esse jogador aqui é o Fernandinho. Bem na base da jogada. Então é um Fernandinho que cada vez dá menos chance ao erro. É um Fernandinho que fica mais maduro. É um Fernandinho que aprendeu muito com o tempo. Então, pô, se eu não tô 100% fisicamente, por que eu vou dar brecha pra transições rápidas? Por que eu vou dar brecha pra um garoto de 20, 25 anos botar na corrida comigo? Não, o Master City avança mais o Valdogan, avança mais o Bernardo, avança mais o De Bruyne, avança mais os jogadores que têm mais essa vitalidade e deixa o Fernandinho um pouquinho mais preso pra iniciar a jogada, pra dar fluidez no começo de jogo do City, que é uma fase muito importante. É uma fase que vários times vêm prodecionar o Master City e o Fernandinho tem essa capacidade. Então, óbvio, no Atlético, até pelo nível do futebol brasileiro ser um nível aquém, a gente pode ver um Fernandinho com um protagonismo muito maior. Mas, neste atual momento, eu vejo o Atlético recebendo um Fernandinho mais sereno, um Fernandinho mais maduro, um Fernandinho sabendo as horas de avançar, se realmente for o caso, mas também um Fernandinho jogando como um verdadeiro volante, sabe? O Fernandinho, na saída de bola aqui, é um jogador que sempre tenta ocupar as costas da primeira linha adversária. Então, tem a dupla do Leipzig aqui e o Fernandinho se movimenta atrás desses jogadores, onde tem um espaço porque você tem dois jogadores bem abertos, dois jogadores por dentro. O Fernandinho recebeu essa bola, pra ele ser pressionado por alguém, ele vai criar um buraco, sabe? Se, por exemplo, o jogador de um lado aqui vier pressionar o Fernandinho, ele vai deixar algum lateral livre e o Fernandinho tem a capacidade muito forte do primeiro passe. O Fernandinho já recebe a bola tocando, sabe? Então, tem esse mérito. Ele naturalmente vai gerar passe. Se vier alguém de trás, se vier algum volante pressionar o Fernandinho, vai gerar espaço nas costas. Então, o Fernandinho atua numa zona muito importante, numa zona fundamental, pra gente sempre estar vendo esse jogador dar uma resposta positiva ali na fluidez de jogo, né? Sempre estar auxiliando os zagueiros, não deixando os zagueiros em maus bocados. É uma saída muito apoiada do Manchester City, né? A gente vê cinco jogadores aqui do City fazendo esse tipo de saída, mas o Fernandinho sempre um jogador muito importante nesse quesito. Acho que talvez tenha sido um dos grandes méritos do Fernandinho ao longo da sua carreira fazer essa transição, defesa-ataque, fazer essa saída de bola de maneira muito calma e equilibrada. Agora vamos pro próximo print, que... Ih, rapaz. Botei o mesmo print aqui, hein? Desculpa. Seguiu o baile, seguiu o baile, seguiu o baile. Aqui a gente vê outra situação do Fernandinho quase como um zagueiro, sabe? Fernandinho quase como um zagueiro, atuando aqui numa linha de três, dá pra dizer isso? Mas, mais ou menos o que a gente já quis dizer. É um Fernandinho que não vai se aventurar tanto, é um Fernandinho que não, pelo menos nessa temporada no Master City, não chega tanto no ataque, sabe? Aí a gente vê agora no Fernandinho que muita gente fala Ah, o Fernandinho tá velho, será que ainda dá pra jogar de volante? Cara, um Fernandinho que ainda entra muito em duelos, tem uma média de boas recuperações. É uma média de quase três duelos vencidos por jogo ao longo da temporada. E contra jogadores mais jovens, contra jogadores mais fortes, nessa dividida aqui, se eu não me engano, é contra o lateral francês Mouquielet, do Paris Saint-Germain, que é um negão gigantesco, forte demais. E o Fernandinho ali na dividida, recuperando bola, deixando os jogadores mais jovens no chão, assim, porque é um jogador muito forte fisicamente, ganhou muita massa. Se você for pegar o Fernandinho que saiu do Atlético, o Fernandinho, dessa reta final, é outro jogador, é outra pessoa, sabe? Aqui a gente vê um Fernandinho num processo de proteção de área, então jogador que também sabe recuar, também sabe voltar e fazer com que nenhum meia se sinta confortável para bater de média a longa distância, para entrar na área do Manchester City, né? Na área adversária do meia, eu quis dizer. Então o Fernandinho também tem uma boa pegada nessa entrada da área. É um Fernandinho de boas antecipações. Esse aqui eu tentei simbolizar o jogo contra o Leeds, mas tiveram alguns outros lances que o Fernandinho, pela leitura de jogo, pelo posicionamento inteligente, ele conseguiu se antecipar e ganhar essas divididas, sabe? Fazer com que a bola chegasse antes nele do que chegasse no adversário e nessa situação aqui é uma boa construção do Leeds, né? Se o adversário dominasse a bola, ele estaria em plena condição de finalização, mas o Fernandinho é fundamental. Faz parte também de um pouquinho desse processo aqui, de proteção de área, sabe? Aqui a gente vê um Fernandinho, mesmo pressionado com a bola, vê um Fernandinho tentando ativar um jogo lateral, mas chama a atenção a pressão que não incomoda tanto o Fernandinho, sabe? É um Fernandinho que pode jogar de costas, é um Fernandinho que pode receber essa bola, gerar e gerar jogo, pode vir um, dois jogadores e você cria espaço, mano. Quando você tem dois jogadores aqui, é que tá faltando um jogador em algum lugar. Futebol é cobertor curto. O Fernandinho tem essa capacidade de jogar sob pressão. Aqui, mais uma vez, os jogadores do Leipzig tentando sufocar o Fernandinho numa saída de bola. E o Fernandinho, com toda a tranquilidade do mundo, domina essa bola entre quase cinco jogadores e é capaz de gerar jogo a partir daí, sabe? Aqui a gente vê o Fernandinho ativando um jogo lateral, que é muito importante. O City também é um time que joga muito a partir dos pontos. E a todo momento o Fernandinho tá ali ativando, tá botando os pontos num contra um, tá botando os pontos pra jogar. Então imagina, o Fernandinho ativando com o Ed, o Fernandinho ativando com a Nobre. Tenho certeza que vai dar bom. Agora vamos entender o posicionamento do Fernandinho dentro desse time do Atlético. Pra mim, esse seria o Atlético ideal, tá? Trocaria o Lucas Chassão pelo Pedro Henrique, mas não acho que vai acontecer. Atlético defendendo. Baixa com o Ed, baixa com a Nobre. Os atacantes fazem uma primeira linha, tentando cortar o passe. Eric e o Fernandinho descem mais um pouco. Então acho que seria mais ou menos assim. Um time, uma postura defensiva de um Atlético defendendo. Em alguns momentos, até o Vitinho voltando na frente do Marlos. Ah, Thiago, mas o Vitinho é ponta esquerda. Mas pra mim, jogaria de atacante. Sabe? Então imagino mais ou menos assim, o Atlético defendendo. Como a gente falou, o Fernandinho com condição de proteger muito bem. Ah, o Fernandinho bem nas disputas individuais. E vai ter ao lado dele, talvez, o jogador com mais fôlego no elenco, né? Que seria o Eric. Então acho que ele tá bem protegido aqui. Tá no lado direito. Acho que eu optei pelo Ori Ruelo até pela força física do jogador. Acho que é um jogador que no momento tá mais pronto que o Kelvin. Canob também é um jogador de boa recomposição. Então não vai expor tanto o Fernandinho. Agora é o processo de saída de bola. Você traz o Marlos pra cá. Traz o Coelho pra essa entrelinha. Ah, não. Vou botar o Abner aqui. Coelho bem aberto. Abner por aqui. Aí você abre o Canob muito bem de um lado. Traz o Fernandinho. Pra cá. Abre o Eric. Pode ser o Ori Ruelo aqui no lugar do Eric também. Espeta o Vitinho. E faz essa saída de 3 mais 1. Bem parecido com o que o Manchester City fez, sabe? O Thiago Heleno, Pedro Henrique, Ori Ruelo e Fernandinho. Abner, Eric, Marlos, Cuid, Vitinho e Canob. Fernandinho tentando explorar as costas da primeira linha da marcação. A marcação bota dois atacantes aqui. O Fernandinho se movimentando muito bem nas costas aqui. Sempre pegando essa bola, girando. E tendo a capacidade de jogar de frente. Alguns momentos que a gente viu ali o Fernandinho mesmo pressionado. Com a bola vindo de trás, jogando de frente, observando o jogo. Até pra poder ativar os passes pelo lado. Vai ter dois jogadores bem dinâmicos aqui por dentro. Além do Marlos, né? Que acaba sendo o Eric Abner. Mas imagina. O Fernandinho recebe essa quebrada de linha do Pedro Henrique. Já lança o Cuidio ali pelo lado. Já lança o Canob pelo outro. É um cara que tem uma bola longa, muito boa também. Agora a gente pode ver até o Fernandinho mais à frente. Quem sabe um Fernandinho no lugar do Eric. O Eric fazendo essa saída de 3 mais 1. O Fernandinho mais próximo do Marlos. Dois jogadores que fizeram história no Shakhtar. E tem a capacidade de ser dos protagonistas do Atlético. O Fernandinho tem uma boa batida de média e longa distância. É um cara que nos seus melhores momentos de City. A gente entrava bastante na área para buscar a finalização. Entrava bastante na área para buscar o jogo de cabeça. Então, num futebol brasileiro mais limitado que a Premier League. Talvez seja um Fernandinho que tenha um protagonismo maior nesse sentido. Então, gente, assim. Quem não está empolgado é maluco, cara. Quem não está empolgado é maluco. Assim como quem não está empolgado com o Vitor Roque. Com o Canob, com o Cuidio. O Atlético está montando um grande time. Agora só falta ver um grande treinador. Pepe, se você não quiser se desvencilhar do Fernandinho. Vem você também, vai ser super bem recebido na Arena da Baixada. Guardiola, deixa o like, se inscreva no canal. Conto muito com a ajuda de vocês. E, Fernandinho, vem logo que a gente está te esperando.